Olha que coisa linda, viu? Não, mas tá... Peraí, tem um... Eita, que coisa mais linda esse mato. Olha como que é a vida, viu? Esse aqui foi o nosso primeiro trabalho de modelo da nossa cidade. Fenei da Lagoas. E a Mari foi a contratante, não foi a amiga? A Mari que contratou, não foi pretinho. A gente fez esse trabalho. Nunca pagou. E nunca pagou a gente, não foi ela? Que mentiroso. Você cobrou quanto na época? Acho que 50 reais, não foi? A gente cobrou? Foi 50, foi. Foi 50, não é necessário. Ei! Mas dividi pra mim, pra você e pra mim. Ela ficou 15 reais pra cada. Não, foi não. Foi 50 pra cada. Foi 50 pra cada? Amiga, eu acho que foi 25 mil, 25 do Carlinhos na época. Pegar tanto dinheiro, né? É, com certeza. E tem as vezes que a gente não tinha nem 2 reais no bolso, não era pinho. Aí eu falei aqui, olha. Cara, isso aqui. Olha, ele que deu essa ideia da Camila me pisar. Aí eu dizia, ô preto, rapaz. Mas por que ela tá me pisando nesse salto? Não, não é tendência. Essa foto vai ficar conceita. Mas é o que? 10, não. Ele dizia, vai, pise com gosto. Se doer, doeu. Pelo menos vai sair boa a foto. E eu aqui sofrendo, meu irmão, ó. E segurando só pro salto dela. Ah, essa aqui, ó. E bem linda essa também, ó. Vocês acham que a gente mudou muito? Essa aqui é a Camila Dantas, uma amiga nossa. Lá da nossa cidade, penino. Ela era pra tá com a gente nesse meio. Mas aí ela casou. Ó, essa aqui foi a foto do nosso primeiro outdoor que a gente teve na cidade, ó. Meu Deus do céu. Olha a minha carinha de novinho. Oi. Ó. Ó o pretinho, ó. Ele já tinha a cara debochado. A mira linda também, ó. Menina aqui também. Ele mordendo, ó. Pra o povo achar que ele gostava de mulher. Ele mordendo o vestido da Camila. Não era preto. Ele disse, não, vou dar uma dieta aqui, ó. Aí começou a morder. E eu aqui, ó. Não é essa? Essa aqui também foi parar no outdoor, essa foto na cidade. A cidade inteira começava a rir da gente. Ai, todo mundo quer ser modelo. Dizendo que a gente não tinha perfil de modelo. Ô, meu pai. Obrigado, Deus, por tudo, ó. Como o mundo dá a volta. Deus é incrível, é perfeito. Ó. Muito bom recordar desses momentos. A gente não tinha dinheiro pra nada aqui, pense. Era tudo a gente pedia ao povo. Roupa emprestada, sapato emprestado. Pra fazer essas fotos. Esse aqui foi o nosso primeiro outdoor. Na cidade, ó. Super moda. A loja aqui, Marelo. Não era mais. Ai, muita história pra contar. Que lindo, né? Deus é perfeito, gente. Os planos dele são sempre muito maiores que os nossos. Então, nunca desista dos seus sonhos. Que o melhor tá por vir sempre. Desista do seu sonho. Sonho do seu sonho. Rã do seu sonho. Obrigado.